E aí galera, beleza? Aqui é o Pinho. E aí, bem-vindo a mais um Monday Motivation. E hoje eu vou falar pra você um dos piores inimigos dos seus objetivos, as coisas que te impedem você de alcançar os seus objetivos. Eu percebo que hoje em dia, principalmente na cultura brasileira, é muito comum as pessoas querem dizer como a pessoa deve viver a sua vida, o que você deve fazer, como você deve comer, como você deve se exercitar, que tipo de alimentação você deve seguir. Se você tenta fazer alguma coisa que é um pouco diferente do que o senso comum imagina, do que é tradição, do que é comum no Brasil, imediatamente as pessoas já começam a criticar você. Por exemplo, eu passei por isso quando eu decidi ser vegano, todo mundo apareceu muito especialista tentando me dizer o que era melhor pra mim, mas tô aí há um ano e meio já, há mais de um ano e meio nessa. Quando eu comecei a praticar só calistenia, muita gente falou, ah cara, vai pra academia, faz academia, é a única solução. Quando eu resolvi largar meu emprego pra vir pro Canadá, muita gente apareceu pra querer dizer que era muito arriscado, que eu tava abrindo mão do emprego público pra arriscar tudo em outro país, mas no final das contas, quem vai ter que lidar com as consequências das minhas decisões sou eu. Se você passa por uma coisa similar, se você tá querendo começar alguma coisa diferente, e você recebe essa enxurrada de críticas, de sugestões, pessoas querendo te dar conselhos, querendo te ajudar, te dizer o que é que é melhor pra você, você imediatamente sente medo de ir em frente e falhar, e ter que provar pra essas pessoas que elas estão erradas. E o que é que acontece? Você simplesmente desiste antes mesmo de começar. Se você vê um vídeo sobre calistenia, você chega lá, vai tentar fazer a primeira barra, você não consegue, e você vai ter que fazer uma barra australiana, por exemplo, com os pés no chão, que é considerado por alguns muito fácil, você se sente envergonhado e não vai querer fazer. E é isso que acontece, se você deixar as pessoas decidirem por você, se você não tomar controle sobre a sua vida, você vai sempre ser refém da opinião das pessoas, do que as pessoas vão achar de você, isso vai te paralisar, você vai ficar com medo de falhar, aquela pessoa vai provar que ela estava certa e você está errado. Mas uma coisa que eu te digo, e é por isso que eu gosto de calistenia, é por isso que o meu estilo é séries e repetições, porque você já deve ter ouvido esse ditado que é Practice makes perfect. A prática leva à perfeição. E não é uma prática que você faz uma vez na vida, você vai ficar bom naquilo, não. É algo que você faz repetidamente, várias vezes, independente de quantas vezes você fale, mas você faz até você conseguir. Foi isso quando foi para eu conseguir a minha primeira barra, e com certeza você deve ter passado por isso. No início, a barra parece tão longe, você não vai conseguir puxar o seu queixo acima da barra e olhar por cima, mas enfim, chega um dia e você consegue. Então você estabelece o próximo objetivo, 10 barras, e você finalmente alcança, e você estabelece o próximo desafio, o muscle up. Levou 6 meses para eu conseguir, mas está aí, consegui, provei que não é impossível, provei para mim mesmo, mas o que é que teria acontecido se eu tivesse pensado, caraca, isso é muito difícil, vou voltar para a academia. Não teria conseguido fazer o muscle up, teria desistido, não teria investido na calistenia, como eu fiz. Diariamente eu recebo comentários, principalmente de fakes aí no canal, pessoas comentando, criticando alguma coisa, ou meu corpo, meu peito, ou minha opinião sobre whey protein. Enfim, as pessoas vão encontrar qualquer coisa para te criticar. Isso aconteceu comigo, mas isso não vai me parar, porque da mesma maneira que eu recebo vários comentários nos meus vídeos, dizendo como eu devo viver a minha vida, como eu devo fazer o meu vídeo, que eu devo mudar a música de fundo do vídeo. No final das contas, esse canal é meu. É por isso que as pessoas se inscreveram no meu canal, não é simplesmente o que eu falo sobre calistenia. Existem vários outros canais sobre calistenia. É porque o canal Pinho Calistenia só existe em um. Então eu tenho que tornar ele o mais autêntico que eu puder, o mais parecido comigo. E ao mesmo momento que eu vejo esses vários comentários criticando, eu recebo vários outros comentários, muito mais, dez vezes mais do que isso, elogiando o meu trabalho, me perguntando alguma coisa aí no Instagram, respondo a todo mundo que entra em contato comigo. Se você quer entrar em contato comigo, vai lá. E a mensagem que eu queria deixar pra você hoje é essa. As pessoas podem te dizer como viver a sua vida, mas, no final das contas, a decisão, quem vai viver com as consequências disso é você. Seu pai e sua mãe, eles querem o melhor pra você, sem dúvida nenhuma. Mas, quem sabe o que vai ser melhor pra você é simplesmente você mesmo. Certo? É você que vai ter que viver com as consequências da sua decisão. Se seus pais querem que você estude, sei lá, medicina, mas você tá lá estudando e você se sente miserável, a pessoa mais infeliz do mundo, é você que vai ter que viver o resto da sua vida trabalhando com aquilo. Então, pense bem se a opinião, a sugestão, o conselho das pessoas vai de encontro com o que você realmente quer. Todos nós temos uma vida diferente, não foi pra gente viver da mesma maneira, não foi pra gente viver no mesmo país, não foi pra gente se movimentar da mesma maneira. Existe uma variedade de esportes, é justamente pra isso, pra você encontrar o que quer que se adequa aos seus objetivos, o que quer que você se divirta. No último vídeo eu falei sobre perca de gordura e aeróbico. Existem vários benefícios do treinamento aeróbico, não tenho nada contra o treinamento. Se você se sente feliz fazendo, cara, vá em frente, dou o maior apoio. Eu falei simplesmente sobre perca de gordura e aeróbico. Não é algo extremamente necessário pra que haja a perca de gordura. Então galera, essa é a mensagem de hoje pra vocês. Espero que vocês continuem aí treinando pesado. E depois de assistir esse vídeo, espero que vocês vão lá pro parque, gastar toda a sua energia lá, voltar pra casa, se alimentar, descansar. Sérias e repetições galera, quanto mais você faz algo, melhor você vai ficar naquilo. não importa se outra pessoa fica melhor mais rápido, mas cada um tem a sua vida, cada um tem o seu progresso, cada um progride em velocidades diferentes. Não deixe o progresso dos outros fazer com que você impeça o seu. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje galera. Vai lá no website www.fimcalistinia.com Tô postando lá na sessão o blog toda semana. Faça o download do ebook Guia Prático de Calistinia. Tudo que você precisa entender pra iniciar os seus treinos. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. Continue positivo, continue colocando, mantendo as pessoas certas ao seu redor. E não deixe que a opinião de estranhos, de fakes, de pessoas que não interessam, de pessoas que não estão interessadas no seu crescimento, interferindo com o seu progresso ou então te fazerem se paralisar com medo de continuar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Valeu galera e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho